Bom, vocês viram que a nova agência da Artimaker está maravilhosa, muito bem projetada, montada e ao meu lado está os responsáveis por fazer essa grande transformação aqui nesse prédio. Ao meu lado está o Alex e a Samanta Duque. Olha, parece ou não parece? Pai e filha. Isso mesmo, dois jovens, pai e filha. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem, Samanta? Tudo bem. Que bom. Como que é trabalhar com o pai num projeto tão bonito como esse? Ah, na verdade é um ensinamento, né? Você aprende e desenvolve o projeto junto. Você é responsável, você fez design de interiores aqui dentro, isso? Sim, sim. Trabalhar com a filha, trabalhar em família num projeto tão bonito como esse aqui, conta dessa experiência. É, pra gente foi uma alegria, uma satisfação estar participando desse projeto. A equipe da Artimaker, o Marcos, deu muita liberdade pra gente de criação, até porque eles também trabalham com criação e sabem a importância que a gente tem de poder ousar no projeto. A gente teve bastante liberdade mesmo pra criar sem muita regra, sem muito engessamento. E a gente tentou trazer um pouco da agência antiga pra dentro da nova, pra que eles não se esquecessem do que já foi passado na primeira fase da agência e que tivesse uma inspiração pra próxima fase. Então a gente trouxe um pouco de cores, um pouco de alegria, a gente trabalhou as cores de acordo com o ambiente pra que ajude também no dia a dia dos funcionários. A parte de criação a gente usou amarelo, a gente tentou trabalhar as cores da empresa em todos os ambientes. No aquário a gente usou peixes da cor da empresa. Então a gente tentou trazer uma alegria pro ambiente pra eles poderem criar com mais facilidade as coisas.